Trazemos agora uma notícia da Ilha Brava, onde familiares do jovem que morreu alegadamente por agressão pedem a celeridade à justiça na liberação do corpo. O jovem foi agredido no dia 4 de junho e veio a falecer no Hospital do Fogo no dia 14. Os familiares do jovem que morreu alegadamente por agressão na Ilha Brava voltam a pedir celeridade à justiça na liberação do corpo. Brais Maica, de 33 anos, foi agredido no passado dia 4 de junho e faleceu no fogo no dia 14 no Hospital Regional Fogo e Brava. E voltam a pedir celeridade à justiça para a liberação do corpo para a realização do funeral. João da Graça Furtado, pai da Visma, contou que um outro filho bateu a porta para se dirigir ao local onde o filho tinha sido agredido e empurrado. Segundo a mesma fonte, quando chegaram ao local, o filho já tinha sido socorrido e levado à Delegacia de Saúde da Brava. Mas devido ao estado de saúde do jovem, o mesmo foi transferido para o Hospital Regional Fogo e Brava, tendo em conta a gravidade em que se encontrava. O mesmo foi feito, segundo o pai, uma drenagem do sangue que tinha devido ao ferimento causado, supostamente com uma arma branca, e as pancadas que apanhou na queda ao ser despencado de uma parede com cerca de 5 metros de altura. Adiantou que, segundo o Hospital Regional do Fogo, o jovem iria ser evacuado para o Hospital da Praia devido aos ferimentos. Infelizmente, o mesmo veio a falecer no Hospital Regional do Fogo no dia 14 de junho. Os familiares mostram-se inconformados com o tempo de espera para ser realizada a autópsia, o que até então, 13 dias depois da sua morte, ainda não foi feito e, consequentemente, o corpo não foi libertado para que os familiares possam realizar as cerimónias fúnebras. Adiantou que o corpo se encontra nos mosteiros porque a Câmara Fria, no Hospital São Francisco de Assis, não se encontrava em condições funcionais para guardar o corpo. Quanto ao suposto agressor, falou para a agência de notícias que o mesmo continua solto e diz que prefere não falar porque o caso se encontra sob a alçada da justiça, mas sublinhou que a situação está a revoltar toda a comunidade bravense.